Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com o meu chocolatinho Amargo É o único chocolate que eu posso comer, gente É esse aqui, um pedacinho, tá? Por dia Normalmente eu comerei o que? Eu posso fazer inteiro, mas não Vamos, né? A pessoa que tá... Acabei de tomar café A pessoa tá indo pra academia E eu sou assim Quando eu estou fazendo exercício, eu fico com dó De comer besteira, porque eu penso Nossa, eu me sacrifiquei tanto, né? Pra fazer Uma hora ali De esteira e elíptico Não vou estragar tudo agora Quando eu não tô fazendo exercício, eu penso Tô fazendo exercício mesmo? Não tô fazendo nada? Então deixa eu comer isso aqui Deixa eu aproveitar a vida, ser feliz, entendeu? Quem mais é assim? Eu sou assim Então eu estou aqui, ó, com o meu pedacinho de glória Comendo Mordidinha por mordidinha Pra durar mais tempo Melanie tá dormindo? Tá na sonequinha dela Que horas são agora São... Ai, deixa eu colocar esse celular pra carregar Gente, comprei isso aqui É uma capinha que carrega Última vez que eu carreguei esse telefone Nesse telefone, a bateria dele não dura Nada Última vez que eu carreguei foi sexta-feira Hoje já é... Que dia é hoje que eu me perdi? Quarta-feira E ainda tem metade Ele acende uma luzinha aqui, ó Tem quatro luzinhas e ainda tem metade Da bateria Eu já carreguei o celular três vezes Só com a capinha E não coloquei pra carregar Por quê? Porque eu quero realmente testar a capinha E ver quantas vezes ela carrega Então... Tá aprovada até então Comprei no Amazon Acho que eu paguei 30 dólares Meio carinho, né? Pra uma capinha Mas... Tá sendo bem útil E valeu a pena os 30 dólares Tava aqui assistindo o vídeo da Amanda Domênico Que tá grávida de novo, gente O Ravi tem seis meses Quer dizer, o Ravi tinha seis meses quando ela engravidou Estou aqui pensando Gente... Como pode? A Carol Pinheiro também tá grávida Gente, tá tudo muito grávida A Carol Pinheiro tá grávida A Carol Pinheiro está grávida Vocês têm noção disso? Porque, tipo... Eu olho pra ela e vejo uma menina Eu sei que ela é mais velha que eu Mas... Não sei Vejo uma garotinha Ai... E também... Quem mais que tá grávida, gente? Renata Renata mais Tá grávida de uma menina Tem muita gente grávida Eu tô muito feliz Porque eu adoro acompanhar Gravidezes alheias Eu faço isso desde sempre Desde... Sei lá... Desde os meus 20 anos Que eu acompanho vídeos de gravidez Melanie tá dormindo É... Eu olhei a hora e não olhei 11h26 Ela acordou hoje às 8 Peguei ela Dei uma máquina Na cama E coloquei ela lá na sala Pra poder tomar café da manhã E... Ela dormiu Tá dormindo E hoje o que eu tenho que fazer, gente? Tenho que fazer uma coisa muito chata Vocês lembram da minha conta do hospital, né? No meu parto? Pois bem Quem não lembra, assiste aí O vídeo sobre o meu parto O quanto custou meu parto aqui nos Estados Unidos Custou o olho da cara Os dois olhos, na verdade O nariz também, talvez Uma orelha Muito caro E... Eu tenho que ir lá no hospital resolver isso Porque... Simplesmente não tem condições De a gente pagar essa conta É muito absurda É muito, 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 muito absurda É tipo 4 vezes o valor que deveria ser Então eu vou lá no hospital e falo assim Ó, querido Por favor Você diminui isso aí Você dá 90% de desconto Porque senão a gente não tem como pagar Beleza? Obrigada Gente, sem condições Eu realmente Eu realmente tô indo lá pra fazer isso Vou falar Não temos como pagar Você vai ter que diminuir o valor Se você diminui o valor A gente paga Se você não diminui o valor Não tem como a gente pagar Simplesmente Porque é assim que funciona É, você vai lá Fala que não tem condições de pagar E eles diminuem o valor Não sei pra quanto A gente já pediu E eles diminuíram tipo Menos de mil dólares Que não ajuda Nada Não faz diferença Pelo valor da conta Não faz diferença mil dólares Entendeu? Então Nem mil dólares Foi menos de mil dólares Foi uns 800 dólares Que eles deram no desconto Então eu vou ter que ir lá Porque a gente fez isso por Mandando os documentos por correio Agora eu vou ter que ir lá pessoalmente Rodar a baiana lá, entendeu? Falar assim Não admito A conta nesse valor Não admito Isso é absurdo Isso é Assim Inexplicável Entendeu? Então por favor Por favor Me dê 90% de desconto Ai, só Jesus na causa, gente Eu já esquentei tanta cabeça por causa disso Ai Então eu vou ter que ir lá resolver isso hoje Ok? Ok Vou trocar de roupa agora Eu tô aqui com a minha camisa do Google I don't need Google Cadê? My husband knows everything Ou seja, eu não preciso de Google Porque meu marido sabe de tudo Não funciona muito bem na prática Mas na teoria É legal Ele que me deu essa camisa Inclusive de Natal Bom, vou lá trocar de roupa Vou colocar minha roupa de velha Porque eu vi aí um comentário em um desses vídeos Alguém falando que eu me visto como uma idosa E que as roupas que eu uso me engordam Mas gente Deixa eu falar uma coisa Primeiro Não é roupa que me engorda não O que me engorda é a comida Entendeu? A comida me engorda A roupa Não, coitada A roupa não tem nada a ver com isso E se eu me visto como uma idosa É porque eu gosto Então eu gosto do jeito que eu me visto Entendeu? Eu me visto de uma forma confortável Se eu estiver confortável Pra mim tá ótimo E é isso aí É isso aí Deixa ele pegar minha roupa de idosa Pra eu poder ir lá no hospital resolver A questão da conta Que eu ainda tenho várias outras coisas pra resolver hoje Isso é só uma delas Eu não sei como eu ainda não surtei Mostra o seu look Florzinha na cabeça Porque você tem muito cabelo Você tem muito cabelo Dá pra colocar coisinha já no seu cabelo, né? Uma jaqueta newborn Gente, essa jaqueta é de recém-nascido É a última vez que ela vai usar Você arrancou seus dois sapatos de panda Você tirou? Por que você tirou? Você não quer? Você não gosta? Seu sapatinho de panda Você não quer ele? Posso colocar de volta no seu pé? Pode? Dá o pezinho Muito bem Não é pra tirar É pra deixar no pé E o outro Tá um pouquinho grande ainda, né? Mas dá pra usar já Não é pra tirar Deixa no pé Deixa no pé Tá bom? Gostou? Gostou? Tá olhando seu pé? Você tá olhando esse pezinho bonitinho? Ela fica esfregando um pé no outro E tira o sapato Né? Você vai deixar ele no pé? Vai Então tá Vamos mamar, né? Antes de sair de casa Vamos mamar? Uhum Tava terminado de editar o vídeo aqui Pra já deixar no canal Antes de sair de casa Agora é 1h16 Acho que vai no horário certinho Porque geralmente eu posto Às 2h No Brasil 6h Então já vou deixar aqui Carregando No YouTube O que eu tô precisando é fazer meu bigode, ó Hum Precisando de uma cera de depilação Eu tenho alergia Não é qualquer cera que eu posso usar O que é um belo de um problema Porque aqui a gente nem acha todas as ceras Eu queria a de mel Mas não consigo achar aqui na Flórida Até tinha uma moça que fazia Mas aqui Não encontrei Continua olhando pro pé Ô Tira esse dedo da boca Tira esse dedo da boca Que eu já te falei Que dedo não é de comer Não é de comer, dedo Não é Não é Os pezinhos Os pezinhos Vamos mostrar seu sapatinho de panda Olha que coisa mais fofa Hum Que coisa mais fofa E ele tem Antiderrapante aqui embaixo Não que precise, né Porque essa pessoinha não anda ainda Ó Olhando pro pé Finalmente pronta pra sair de casa Dona Melanie devidamente alimentada Gente, ela olha certinho pra câmera Você tá olhando pra câmera Você tá olhando pra câmera E essa touca tá te incomodando Pronto Deixa eu olhar a abelhinha Deixa eu olhar a abelhinha Deixa eu olhar a abelhinha Não quer saber, né Você quer saber da câmera É Então vai ser o vovô Não vai pegar? Não, né Tô levando aqui os documentos Que eu tenho que levar lá no hospital As contas Olha isso, gente A quantidade de papel que tem aqui dentro Tem mais documento Do que eu tive que levar pra minha entrevista do green card Ai, ai Ah, eu tô levando tudo que eu tenho aqui Todas as contas que eles me mandaram É E tô levando o comprovante de renda Basicamente você tem que provar que você não tem condições de pagar esse valor, entendeu Aí tô levando tipo extrato de banco Essas coisas assim É, declaração de imposto de renda Do estilo Então eu tô levando tudo E eu acho que é só isso O que mais que eu preciso? O que mais que eu preciso? Tá, já coloquei a mamadeira dela aqui Caso ela fique com fome Eu acho que não Porque Ela acabou de mamar Mas Quando eu saio de casa Eu gosto de levar Esse aqui, ó Essa formulazinha que vem nesse pacotinho Eu nem conhecia esse pacotinho Foi a minha sogra que comprou Quando eu tava lá na casa dela Em México No Natal Ela comprou Uma caixinha Que vieram vários desse E aí como ela não toma fórmula toda hora, né Não é nem todo dia que eu dou fórmula pra ela A maioria dos dias sim Mas eu dou tipo uma vez No máximo duas vezes por dia Então Isso aqui Desde o Natal, gente Eu ainda tenho Acho que uns quatro Eu não sei quantos vem na caixinha Acho que vem uns dez ou doze Mas é muito prático pra sair de casa Porque você só Corta aqui Tipo, rasga E coloca dentro da mamadeira Aí eu levo a mamadeira com água E Coloca essa tampinha E aí levo o biquinho Aqui Com essa tampinha pra proteger E não sujar Deixo tudo aqui dentro da bolsa Depois se vocês quiserem Eu posso Fazer um vídeo mostrando O que eu levo na bolsa de fralda Bolsa de fralda, né O que menos tem aqui dentro é fralda Tem fralda Mas tem tantas outras coisas Eu levo a fralda aqui dentro Junto com Tipo, meia extra Aí tem uma roupinha também Tem Lenço umedecido Fralda Bom Eu faço um outro vídeo Mostrando pra vocês Tudo que tem aqui dentro Desta mochilinha Que é onde eu tô levando as coisinhas dela Porque a bolsa dela É muito grande Então a bolsa dela Serve de mala Quando a gente viaja com ela Eu uso de mala Mas pra ficar carregando todo dia Eu acho ela muito grande Acabei de chegar aqui no escritório Então não tenho certeza se é aqui Mas o GPS me mandou Aqui Pelo endereço que eu coloquei Então Eu acho que estou ao lugar certo Não sei Não tem placa de nada aqui Falando que é do hospital Da rede de hospital, né Que é a Inter Mountain Vamos descer Vamos descobrir Tá muito cheio aqui Eu custei achar uma vaga No estacionamento Ó, o prédio é esse Não tem nada em volta, gente Olha aqui É super É super Como eu disse Vazio, assim Sabe? As coisas são muito espaçadas Gente, vocês não estão entendendo A minha alegria Vocês não estão entendendo, gente A conta Olha só A conta do hospital Em si Era de 10 mil 200 e alguma coisa 10 mil e alguma coisa Sabe quanto eu acabei de pagar? Eu paguei tudo, gente Eu não devo mais nem um centavo Para o hospital Sabe quanto eu paguei? 665 dólares 665 dólares Não estou nem acreditando Eu não estou nem acreditando Porque, na verdade A carta que eles mandaram Eles mandaram com dois valores O valor inicial De 10 mil 200 e alguma coisa E um valor embaixo De 9 mil 700 e alguma coisa Espera aí que eu vou ter que colocar o cinto Senão o meu carro Ah, parou E o valor embaixo De ajuste 9 mil 700 e alguma coisa Só que, gente Na verdade Eu achei que eu ia ter que pagar Esses 9 mil 700 e alguma coisa E não, gente Era o contrário Os 9 mil 700 Era o desconto Alguém está chorando Oi, amor Resumindo Porque eu vou ter que andar Para ela parar de chorar Os 9 mil 700 era o desconto, gente Sobrou tipo 600 600 600 665 dólares Para pagar E 20 centavos Eu não acredito Agora eu tenho que ir em outro lugar Tenho que ir no anestesista E tenho que ir no médico O anestesista é 2.700 e alguma coisa O médico era 1.700 e alguma coisa Mas ambos Está tudo bem Está tudo bem Está mexendo Está mexendo Nada satisfaz Só o carro andando Como que ela sabe Que o carro está parado Tanto o anestesista Quanto o médico Falaram que eles iam Dar a mesma porcentagem De desconto Que o hospital desce Isso é muito bom Isso Está bom A gente está indo Estou no escritório Agora Da anestesista Da empresa Né E Adorei daqui Brincando com o pano Se ela está com fome Então Vou dar a fórmula Para ela A água não está quente mais Porque já esfriou E ela não gosta De beber fórmula gelada Eu te entendo Deve ser ruim mesmo Então vamos ver Tem vezes que quando ela está com fome Ela bebe Vamos tentar A moça levou meus documentos E os papéis Eu tive uma ótima notícia Também na outra Que eu fui Na do médico E de mil setecentos E alguma coisa Eu paguei quarenta e cinco Quarenta e cinco Nossa Cansei Viu de ficar carregando Isso aqui No car seat É muito pesado Mas tenho que dizer Hoje foi um dia maravilhoso Nossa Não tem nem como Como agradecer Adeus Por esse momento Porque gente Desde que a gente recebeu Essas contas Do hospital Que eu Não tenho um dia Que eu não penso nisso Em como que a gente vai pagar Quinze mil dólares A gente recebeu Noventa e dois por cento De desconto Na conta do hospital E Em todas as contas Na verdade Né Então A gente vai pagar Oito por cento Desses quinze mil Eu não tô Nem acreditando Eu mandei mensagem pra Steve Ele tá assim É sério Eu falei assim É sério É sério Você não tá brincando comigo Eu falei É sério Eu juro Eu acabei de sair do hospital Ai A gente tá muito Muito aliviado Porque Fora todos os outros custos Né Que a gente tem Com Ai Com o casamento Com o processo Do casamento Que é Que é o mais caro E Esse processo De green card E tal Custos também Com ela Oi amor Você tá com fome Eu vou te dar Eu vou te dar Seu leitinho Toma Era isso que você Tava querendo Né Tá bebendo de boa Quando ela tá com fome Ela bebe Não tá gelado Mas não tá quente Sabe Tá tipo Temperatura Ambiente Mas Bom Todos os custos Que a gente já tem Criança Né Gente Custo Dinheiro Comprar as coisas Montar o quartinho Comprar roupa Comprar fórmula E Nossa Sério Foi uma benção Esse Esse desconto Que a gente teve Então É porque assim Eles mandam a conta Porque eles sabem Que o seguro paga Entendeu Agora quando você Não tem seguro Você aplica pro Medcade Que o medcade É um programa do governo E eles pagam Quando você Não tem nem seguro Nem consegue o medcade Aí é um problema Aí você tem que recorrer Ao que a gente fez Que foi O Financial Aid Eles vão te dar Uma porcentagem De desconto Nas contas Do hospital E Foi isso que a gente conseguiu Ai Eu tô muito Muito feliz Agora eu vou voltar Pra casa Que eu tô Muito cansada E com muita fome Eu só tomei café da manhã São Cinco horas E eu só tomei café da manhã Tá babando em tudo Né? Ava a boca Ava a boca Ava a boca Não quer mais? Não quer mais? Tá paralisada? Você tá se olhando no espelho É? Tá se olhando no espelho? Oi Então Muito bem Muito bem Olha só que bonitinho Que é aqui Ó Ali tem um outro prédio Esse foi o prédio que eu fui Ó Eu acho que eles são iguais É Eles são iguais Mas eu achei tão bonitinho Esses apartamentos De tijolinho e pedra As árvores estão todas secas ainda Tem uma Uma folhinha E tá tão Tá tão nublado ali Acho que tá chovendo ali Que não dá pra enxergar as montanhas Mas As montanhas estão bem ali Não dá pra ver nada Nada, nada Ó Nada Mas eu juro que elas estão ali atrás Antes de terminar esse vídeo Eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês Porque hoje foi um dia, gente Eu não sei nem explicar A felicidade e o alívio que a gente tá Quando eu contei pro Steve Ele ficou Assim Numa felicidade Sabe Toda hora ele vem aqui e me fala Hoje é um dos dias mais feliz Um dos dias mais felizes da minha vida Porque sério A gente tava muito estressado Muito preocupado Com essa questão da conta Porque todo dia chegava uma conta nova aqui em casa E aí já chegava com juros Então o valor só ia aumentando E o que eu queria dizer pra vocês Toda noite, gente Toda noite eu orava Pra que Deus Desse uma luz Sabe? E nos mostrasse o caminho Pra poder Pra poder resolver essa questão Porque É muito desesperador Você ter uma conta maior Do que você pode pagar Eu Eu nunca tive dívida, gente Então assim É um peso muito grande nas costas, sabe? Ainda mais pra um casal que acabou de casar E já logo teve filho Então Era um gasto que a gente A gente não sabia mais o que fazer E E eu orava e pedia pra que Deus Sabe? Confortasse o nosso coração E nos desse sabedoria Pra poder resolver essa questão Eu Que nunca tive que resolver nada desse tipo Nem no Brasil Muito menos aqui nos Estados Unidos Eu corri atrás Porque O Steve trabalha durante a semana Ele não tem tempo pra fazer isso Então Eu tive que correr atrás De tudo Eu pedia alguns documentos pra ele Ele me mandava E aí eu tinha que imprimir E aí eu mandava pra eles E eles pediam outros documentos E eu tinha que correr atrás Então, gente Olha Foi Deus Foi Deus Eu não tenho outra explicação pra isso Porque Um desconto de 92 por cento Na conta Assim Não tem nem como explicar Sabe? Então Eu queria deixar essa mensagem pra você Você que tá passando por alguma dificuldade Que acha que não vai dar conta Que acha que não vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Arrumar um jeito De resolver o seu problema Assim como a gente conseguiu A gente não via A gente não conseguia enxergar uma saída Sabe? A gente só via aquele tanto de número Aquele tanto de conto chegando E a gente simplesmente não tinha condições De ir arcar com aquilo E hoje foi um dia tão maravilhoso Que a cada lugar que eu ia E que eles me mostravam o novo valor da conta Eu ficava sem acreditar Meu celular tá que apita aqui Mas eu ficava sem acreditar Eu agradecia tanto as pessoas Que fizeram todo esse processo Primeiro no hospital Porque todas as outras contas Dependiam da conta do hospital Então o médico Que fez o acompanhamento Depois que a Melanie nasceu E o anestesista Que a conta dos dois Dava mais ou menos 4 mil dólares O valor deles Dependia do desconto Do hospital Então tudo Tudo dependia do hospital E o processo do hospital Foi o mais assim Demorado E o mais difícil Justamente porque Eles que Conferem todos os documentos E todos os extratos Que a gente manda O comprovante da declaração De imposto de renda E os nossos gastos Então eles que fazem Esse cálculo Entendeu? E aí quando eu cheguei lá E a mulher me falou Que de 10.200 Eu não sei quanto Foi pra 664 Eu fiquei tipo É sério É sério Eu agradeci ela Umas 15 vezes Gente Nos 20 minutos Que eu fiquei lá dentro Com ela Eu agradeci 20 vezes Então Todos aqueles papéis Que eu levei Não precisou nenhum Ela não olhou nenhum Porque eu já tinha enviado Todos esses papéis Ela já tinha tudo No processo Mas como a gente achou Que eles tinham dado Um desconto muito menor Porque não dá pra entender No papel No papel tá lá Valor original 10.000 E tatatã Valor ajustado 9.700 Não sei quanto A gente achou Que esse valor ajustado Era o valor Que a gente tinha que pagar E não o valor de desconto Esse valor Era o valor de desconto Bom Então aí Eu só queria deixar Essa mensagem Pra vocês Acredite Acredite Que as coisas Vão dar certo Que vocês Vão conseguir Achar uma solução Pra qualquer problema Basta correr atrás Porque também não adianta Só pedir pra Deus E não fazer nada Então você tem que correr atrás Óbvio Vamos mandar os documentos Tudo pra ele A gente mandou uma carta Além dos documentos Explicando tudo Todos os gastos Que a gente tinha Então Corre atrás Que vai Que vai dar certo Ai eu tô tão feliz Gente Sério Isso foi um milagre Na nossa vida Principalmente agora Com o casamento chegando E Eu tava desesperada Com o casamento Porque eu tava tipo assim Como que eu vou gastar Com o casamento Sendo que a gente tem Uma conta dessa Pra pagar Sabe Não tem como Então foi Libertador E eu gostaria De agradecer A Deus Eu já agradeci tanto A Deus Eu já agradeci tanto Mas eu quero agradecer De novo Eu acho que eu nunca Vou conseguir agradecer O suficiente E Uma coisa Uma coisa que o Steve Me falou E eu fiquei meio assim Porque não era Da minha cultura Tá Mas Eu não era da igreja Né Então A gente começou A pagar O Tighting Eu acho que chama Que é o dízimo É A gente não tava pagando antes Porque Sei lá Porque A gente não tava pagando Antes E a gente começou A pagar Tem alguns meses Acho que tem uns Cinco Seis meses Que a gente começou A pagar E Se a gente for parar Pra pensar 10% É pouco Porque é 10% Mas no valor É muito É um dinheiro Que acaba fazendo Falta Às vezes Sabe E ele falou A gente vai pagar Porque quando a gente Paga o dízimo A gente recebe Bençãos Na nossa vida Financeira E gente Gente O que é isso Né Realmente Desde quando a gente Começou a pagar o dízimo Que Vem vindo dinheiro Assim Sabe Tipo De lugares Que não vinham antes E Esses 10% Que a gente paga A gente recebe Muito mais Em troca Muito mais Então Sim Eu acredito Agora eu acredito Agora eu tive que ver Pra acreditar Entendeu Porque a gente Estava numa situação Tão complicada Que eu falava Gente Não Esse dinheiro Vai fazer falta Esse dinheiro A gente precisa E agora eu vejo Que não Que não Que se a gente Tem fé Se a gente Fala alguma coisa Com fé Que a minha Era Em relação a isso Era pouca Mas agora Agora não é pouca Não gente Agora eu acredito Assim Sem nem explicar Então Eu acho Que Eu sei Que tem gente Que não acredita Tem gente Que não vai na igreja Que acredita em Deus Mas não frequenta Nenhuma igreja Não acredita No dízimo Mas Eu tô aqui Eu sou prova De que Sim Funciona E Nós fomos Abençoados Com isso Eu já falei demais Um beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até amanhã